Chega mais Torcida Gloriosa, Torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa segunda edição desse plantão pra gente, mais uma vez, falar sobre o absurdo que é o que tá acontecendo com o Botafogo. Aliás, até liberdade de expressão tá sendo proibida nesse país no que concerne a futebol. Além de tudo que nós falamos sobre os erros de arbitragem contra o Botafogo e que não vem impedindo o Botafogo, mesmo assim, de angariar pontos, de conquistar vitórias, mas é muito difícil lutar contra o sistema, como disse o Marlon Freitas, contra o adversário, contra o juiz, contra a cabine do VAR. Saiu o áudio do VAR. Um escândalo, um absurdo. É de uma ingenuidade muito grande acreditar que é só imperícia, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Enfim, é bom a gente deixar isso pros poderes constituídos investigarem. Já tá rolando isso e o John Texter não pode desistir jamais dessa luta. Qual é o posicionamento de jornalistas importantes no que diz respeito a essa questão dos erros de arbitragem? E dois pontos. E a gente vai falar desses dois pontos e, é claro, trazer as informações também da programação do Botafogo Social. Certo? Vou falar sobre isso muito mais depois da vinheta. Bom, quero agradecer a cada um de vocês. Somos mais de 106 mil inscritos e não é porque a gente faz qualquer coisa. A gente faz um trabalho com muita qualidade pra todos vocês. Torcedor do Botafogo merece um trabalho de qualidade vindo aqui do canal Gigante Glorioso. Eu, Michael Martins, dois jornalistas que trazem um conteúdo alvinegro pra você, mas pautado pela verdade, o compromisso com a verdade jornalística. Tá certo? Vamos lá, galera. Mais uma vez, tocar nesse ponto do áudio que a CBF liberou da possível expulsão do pênalti. Eu acho que a gente já falou tudo o que tinha que falar, né? Mas da possível expulsão do jogador do Cuiabá na entrada em cima do Gregory. Agora, agora tem a questão do caiu, valorizou, não gritou. Mas além disso, tem a questão de que tipo de trava, qual é o local da trava, se é com trava, se não é, que entra na jogada, no pé do jogador adversário, na canela, no tornozelo. Ainda tem essa. Ainda tem essa. E essa senhora que estava na cabine do VAR, ela foi capaz de uma atrocidade num jogo entre Remo e... acho que é Remo e Amazonas, produção, depois me lembra aí, que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas vamos ao áudio do VAR. Ó, ele tá com o pé, tá? Ele toca ali, ó, toca por cima, tá? Eu preciso ver aqui, ó. Exato, eu preciso ver, ó. A entrada é desse jogador amarelo em cima do tornozelo. Perfeito, pode seguir em slow. Em slow. Ó, ele tem um visão aqui, tá? Ó, pode, ó. Ele tem uma perna, ó, ele não tem uma intensidade alta, tá? Ele tem proximidade, realmente, ele pega com as travas em cima do pé e em cima... É, entre pé e tornozelo, tá? Tem uma leve torção, mas não me parece... Número 4. Exato. Número 5, temerado. Ó, a intensidade dele não é alta, tá? É uma intensidade média, tá? Por essa imagem e pela outra baixa lá, olha pela baixa que você me mostrou. Aí, ó. Ele vai disputar a bola, ó, ele erra a bola e acaba tocando. E o que atinge não é nem as travas, é a parte do meio da chuteira, tá? Bom, vocês viram, ouviram, na verdade, tá? Ouviram as argumentações dessa senhora, cujo nome e pessoa você está vendo aí, a nossa produção, agradeço, que foi a mesma. Capaz de uma atrocidade, uma partida entre Henry e Amazonas, as pessoas acham que a gente esquece, né? Não esquece, não. Se o print é eterno, é a imagem, é a filmagem, mais ainda. Olha só isso aí, galera. Então, assim, vou voltar, só pra você ver a pessoa, né? O nível de profissional que estava na cabine do VAR. Quando a gente defende profissionalização de arbitragem, bate o tempo inteiro nessa tecla é por conta disso. São eles, são elas que estão lá dentro, decidindo a vida de vários jogadores, de vários clubes. Agora, a questão se é na trava, se não é, se ele já está de pé, se não está, é inadmissível que esses sejam os critérios. O André Rizek falou até uma coisa, eu não acho que seja absurda não expulsão. Não é essa a questão, mais uma vez. Não é o fato de ser ou não absurda. A questão é que, no jogo contra o Fluminense, Botafogo e Fluminense, mostrando mais uma vez pra vocês a entrada, e aí, é pra expulsão ou não é? No jogo contra o Vasco, o Hugo Moura, olha aí, mais uma vez a imagem, é pra expulsão ou não é? A questão não é que, ah, mas eu não acho nenhum absurdo. A questão é que é sempre o mesmo time prejudicado por conta de algo que a gente já sabe, e de algo que a gente já sabe. A Abrafute, o senhor Wagner Heway, que estava lá no VAR de Vasco e Botafogo, é um dos cabeças da Abrafute. E a Abrafute agora resolveu notificar o Marlon Freire, se a gente vai falar daqui a pouco no Dois Toques sobre isso, sobre o ponto de vista jurídico, vou deixar pra falar lá no Dois Toques, se inscreve lá no canal Dois Toques, a casa do futebol, o canal nosso aqui, meu e do Maicon Martins, a gente fala de futebol de uma forma geral. Agora, é uma situação complicada porque o Paulo Calçad falou uma coisa que sinceramente eu concordo, em parte. Eu sou anti-coitadismo. Esse discurso de que somos nós contra o sistema e tal, pode até ser, mas o jogador não tem que entrar nessa. Isso não tem que chegar no atleta, isso não tem que chegar no jogador, porque esse coitadismo ele prejudica o Botafogo. O Botafogo, os jogadores podem sempre pensar que tá todo mundo contra eles e que a derrota não é culpa deles. Tá errado esse pensamento, está completamente equivocado. O Botafogo precisa lutar para vencer com suas próprias forças, independentemente do que aconteça lá fora, na cabine do VAR, independentemente. Então assim, e essa questão da condenação do coitadismo, tem dois pontos aqui. Quando a imprensa começa a dizer que o John Textor está estragando o futebol, porque agora todo mundo fica desconfiado, todo mundo vira coitado e a arbitragem é sempre culpada, essa criação de John Textor como um bode expiatório, muito cuidado com esse tipo de discurso. A questão do coitadismo, agora o Botafogo pode se valer sempre, porque se perder, foi roubado e quando a imprensa usa esse discurso, é uma cortina de fumaça para deixar as coisas como elas estão. Então nós temos esse ponto importante, que quando a imprensa começa a querer minar muito o John Textor, muito cuidado, tem algum envolvimento aí ou algum interesse por trás do que está acontecendo na questão da arbitragem, da CBF. Isso aí, é tanta corrupção em todos os lugares que a gente desconfia de todo mundo. E é inadmissível que profissão como jornalismo, que é uma profissão investigativa, aceite tudo, aceite as coisas como, não, está tudo normal, não, não tem nada de corrupção, não, tem que provar. É uma vergonha para o jornalismo. A Leila tudo bem falar isso, mas um jornalista, que é uma profissão investigativa. Então assim, esse discurso contra, ah, Marlon Vivan, que é contra o sistema, cuidado, porque também está querendo passar pano para erro de arbitragem. E o interesse qual é? Defender o futebol brasileiro, defender o produto do futebol brasileiro para que possam vender o produto como um produto idôneo. Todo mundo sabe que não é. Todo mundo sabe que não é. E eles ficam lutando para provar que é. Não, é idôneo, é honesto. Tem campeonato honesto, não tem nenhum clube favorecido. Cuidado com esse discurso. Agora, tem o outro lado também. Porque não é todo jogo, não é toda hora que está todo mundo preocupado em ferrar o Botafogo. Então vamos parar com esse papo também. Porque o jogador tem que fazer a parte dele. Por isso que o jogador não pode comprar esse discurso. Esse discurso, esse ônus, é do John Textor. É da diretoria. É dos presidentes de clubes que querem um futebol melhor. São eles que tem que o tempo inteiro colocar a arbitragem em cheque, sim, até acabar. Até eles saírem de cena. Porque só assim nós vamos resolver. Enquanto os clubes não se unirem por árbitros profissionais, profissionais, em vez de esses sapateiros remendões, esses amadores incompetentes, não tem futebol. Nosso futebol vai sempre estar prejudicado. Sempre prejudicado. e tem que investigar muito, muito, porque eles são uma máfia. Isso já está provado. Quem tem que provar que não é corrupto é a CBF, porque ela tem vários processos de corrupção durante anos e anos. Quem tem que provar que não é corrupto é a arbitragem. É eles que têm que provar. Pode inverter o ônus da prova aí, porque eles são suspeitos sempre. Ainda mais quando se juntam numa máfia chamada Abrafut. E agora vão levar Marlon Freire para o STJD porque ele disse que vai lutar contra o sistema. Por que não levou a Leila, que falou a mesma coisa? Então assim, peraí. É denúncia, é notificação para o STJD só quando é de um time e quando é de outro não é? Isso aí, meu amigo. Isso não é democracia. Isso não é constitucional. Isso aí é algo discricionário. Cara, isso é um perigo. Isso é um perigo. Os clubes precisam se unir para acabar com essa arbitragem. Esses caras vão fazer o que for. Vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser pedreiro, vai ser dono de casa. Mas precisamos profissionalizar a arbitragem, porque toda rodada é isso. Toda rodada é essa mesma discussão. E aí não dá. E aí não dá. E aí perde a graça. E aí o futebol acaba perdendo seu brilho. É a pátria do 7x1 o tempo inteiro, todo dia. Mas nem tudo é 7x1. Eu vou chamar minha amiga Thais Coutinho para trazer as novidades do Botafogo, o Clube Botafogo Social. Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo. Hoje eu vim aqui lembrar vocês que no sábado, dia 6 de julho, das 13h às 22h, nós vamos ter o maior e melhor arraiá desse Rio de Janeiro. E é claro que é o Arraiá do Fogão na nossa sede, General Severiano. Nós vamos contar com aproximadamente 50 barraquinhas de comidas típicas, bebidas, muitas brincadeiras, muita música. Do forró até a maravilhosa bateria da Botafogo Samba Clube. Nós vamos ter também a presença dos nossos mascotes animando a festa. E presença dos nossos grandes ídolos. Então, se você não quer perder essa festança, é só você comprar o seu ingresso aqui no link da bilheteria digital. O ingresso custa R$10. Só os proprietários, dependentes e crianças menores de 6 anos não pagam. Além disso, tudo que eu falei para vocês, também vão acontecer sorteios de produtos especiais. E é claro que vocês não podem perder essa festa maravilhosa. Então, sábado, dia 6 de julho, das 13h às 22h, você tem um encontro marcado com a gente lá no Arraiá do Botafogo. O recado foi dado, o compromisso está marcadinho na agenda. Mas antes de ir, eu queria pedir para vocês uma ajudinha. Eu estou iniciando um projeto com duas amigas de Brasília, que também são muito botafoguenses. É o arroba 3 estrelas alvinegras. É uma página com o intuito de trazer notícias, memes, tudo que é relacionado ao Botafogo. E nesse início, eu conto com a ajuda de vocês. O Maicão vai estar colocando o nosso arroba aqui. Espero que vocês possam seguir para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todos. Saudações, alvinegras. Obrigado, Thaís Coutinho, abrilhantando aqui o nosso plantão glorioso. E você também, tá? Agradeço demais a sua audiência, o seu like, a sua inscrição. Siga sempre o canal Gigante Glorioso no Instagram, aqui no YouTube. Siga a gente lá no Twitter e no TikTok. Beijo grande para vocês. Saudações, alvinegras. Fui.